Olá, meu nome é Clério José Borges, eu sou acadêmico titular cadeira número 30, que tem como patrono Afonso Cláudio de Freitas Rodas e me honro muito de ser acadêmico da Academia de Letras de Vila Velha. Eu quero recomendar dois livros, primeiro de Antônio de Padro Gorgel, Cícero Moraes, pai da escritora Neida Lúcia Moraes, é uma homenagem, homenagem a Antônio de Padro Gorgel, que recentemente faleceu, e eu presto essa homenagem recomendando esse livro, Cícero Moraes. E aqui é o meu livro, A Princesa Nagô, Aisha, Gueto, Carove, Detocombô, esses dois livros você pode encontrar nas bibliotecas públicas, tanto de Vila Velha, como Vitória, na Grande Vitória. E está aqui o livro da Aisha, Gueto, Carove, Detocombô, A Heroína da Revolta dos Negros Escravos do Queimado, ocorrido em 1849. Obrigado.